E assim, não temos muita coisa pra dizer sobre amanhã, mas vamos lá. Primeiro nós teremos aí o conteúdo da nova comandante, a comandante Pandora estará no banner. É um personagem muito top, ontem eu postei a review dela, 5 motivos pra você investir na comandante Pandora. E eu também já postei anteriormente no lançamento dela algumas fraquezas da Pandora. Se você ainda não viu esses vídeos, gostaria que tenha mais informações sobre por que ela é boa e como alterar ela, vou deixar esses dois vídeos nos cards, beleza? Lembrando também que ela não estará na pool de vocações assim que sair o seu banner. Então pra você pegar a comandante, que é uma personagem meio da hora, tipo, somente nessa semana. Talvez só daqui a um, dois meses mais ou menos, quando ela voltar, que ela deve entrar na pool. Lembrando que Caim deve chegar daqui duas ou três semanas. É um personagem até interessante, né? Lembrando também que temos o Alone, que vai chegar daqui umas sete semanas também. Então, cara, você vê aí o que você acha. A Pandora, ela é esquipável porque nós temos outros controles que servem como controle. Mas a Pandora é muito top quando você faz uma formação que cabe a ela. Afinal de contas, ela é uma custa 4 e não fecha em todas as formações. Continuando aqui, nós teremos um novo excedente. Ganho não o nome. Pandora. Eu acredito que isso aqui vai ser a da nossa... A outra Pandora, né? Ah, sim, a outra Pandora. Teremos o CR dela. Pra quem não conhece o excelente CR da Pandora, velho. Fala sério. Cara, a Pandora, ela vai receber o seu CR na ataque base. E ela vai curar o dano que ela causar mais ou menos. Aqui não tá escrito tão bem assim a tradução da skill dela. Mas ela atacou aqui, ó. Vai curar todo mundo. Tá, mas aqui... Duvido que ela vai curar isso tudo, né? O... O PVP. Mas, tipo, vai ser legal. Com a Artemis, né? Dando ataque base aí. Aí ela vai... Curando todo mundo e tal. Isso aí vai ser legal, né? Ou dar bandinho também. A bandinha vai lá, dar ataque base. E aí ela vai dar uma curada em ave. Eu acho que isso pode ser interessante em algum momento no PVE. Quando nós utilizarmos o Pegasus. Porque o Pegasus, ele vai dar o seu cometa. E aí ela vai dar ataque base. E vai curar todo mundo também. Então, seria isso daí. A nossa Pandora CR dela. Deixa eu ver aqui na descrição da skill dela. Se tem alguma informação adicional. Não tenho ela aqui, infelizmente. Poderia. Poderia ter. Ver aqui se tem no mais. Ela não tem mais, tá vendo? Então, aqui ela causou 100% de dano. Ah, não. Aqui não tem o CR dela, não. Enfim. Acho que ele vai estar lá no pavilhão. Deixa eu ver aqui no pavilhão se tem alguma informação. Vou pegar meus baú aqui. Tem séculos que eu não pego baú aqui. Pra quê? Pra nada, né? Eu nem abro esses baú aqui. Aqui o Orfeu. O Orfeu eu fiz vídeo dele, tá? Já fiz gameplay. Deve sair talvez na quinta-feira. Eu acredito que vai sair. E amanhã eu vou fazer um review dela também. Do vídeo da noite, né? Não tá aqui não nele. Não deixe a gente ver a descrição. Mas amanhã teremos uma review. Fazendo um gameplay com ela. Do que ela poderá ser útil. Eu vou fazer a live no período de amanhã. De manhã, né? Lá pras nove. É a meio-dia. Eu vou jogar com Pandora. E ver se dá pra fazer alguns combos com ela também. Não teremos o PVP da noite, né? Que os vídeos de noite são de PVP. Voltando aqui. Teremos novos eventos. Doze Zodivus Palace. Se eu não me engano. Aquele evento que mostra aquele... Aquele... Relógio de foguinho, né? Que tem no anime. E cada dia libera três missões pra você pegar fragmentos de Cavaleiros de Ouro. Se eu não me engano. É esse. Tá durando aqui quatro dias. É isso mesmo. Porque libera três missões durante quatro dias. Pra iterar doze missões. Mister Animal. Isso aqui é a loja da Pandora. Tudo Pandora aqui também. Loja da Pandora pra P2W. Recompensa do rebate de pano. Que seria a restituição, né? De treinamento da nossa Pandora. Onde nós teremos aí uma restituição. Pra abrir três baús de armadura rara, né? E também três baús dela mesma. Então amanhã eu vou começar a abrir três armaduras aqui. Mas eu não vou correr atrás da armadura da Pandora. Devido que o próximo, né? Mês que vem é do Yoga Dourado. E eu tô afinsão do Yoga Dourado, né? Eu sou curto pra caramba o Yoga Dourado. Vamos ver se vai vir aqui o Evo Saga. O Evo Saga também ele vai entrar aqui, né? Então quando entra o novo personagem. Ou o personagem anterior. Que no caso é o Saga Maligno. Vai entrar aqui. Pra eu fechar o meu Saga Maligno. O meu Saga Maligno tá quase fechando. Falta duas pecinhas dele aí. Só são esses aqui que eu não tenho. Esse aqui eu tenho, né? Mas... O fragmento... Olha, Maligno, até hoje eu não tenho. Vamos continuar aqui. Também temos... Não, deixa eu ver aqui. Ah, Gato da Fortuna, né? Gato da Fortuna, segunda-feira. Vai chegar ele aí. Nossa, mas os eventos parecem bem fracos. Podemos dizer assim. Aparentemente sim. Mas nós temos o Gato da Fortuna. Que é um evento muito top. E também estamos tendo aquele evento do Vigor, né? Então, como muitos jogadores recebeu bastante recompensa. Semana passada. Por causa... Inclusive eu, né? Eu praticamente estou conseguindo pegar todos os itens diariamente. Estou pegando isso daqui. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu estou pegando. Estou pegando as flores. Estou pegando o Vigor. Estou pegando isso daqui também. Porque eu tenho muito, né? Olha só. Eu tenho ainda 436. Estou pegando o Tiro de Diário. Vamos dar 10 Tiro de Diário. Vou pegar aqui a vontade estelar. Estou pegando aqui o Fragmento. Eu estou gastando... Então, aqui, olha. Isso tudo aqui eu estou pegando em Diário. Cadê? 5, 1, 1. Nem sei quanto que era. Mas estou gastando uns 30 aí. Por dia. E eu estou ganhando muita coisa aí. Lembrando que eu tenho ainda uns 15 mil de Vigor guardado, né? Agora nós temos nossas perguntas. Nossas respostas. E antes, no final, vou finalizar com aquelas 10 evocações. Mas antes, espero que você tenha curtido o vídeo. Ou esteja curtindo o vídeo, melhor dizendo. Mas deixa aquela moral. Se está ligado, com o seu like, a sua inscrição. Se possível, compartilhar aí com os seus amigos. Vamos lá. Também temos perguntas e respostas. Os novos jogadores não conseguem obter a Iora Divino? Mas nem questão, né? O Iora Divino é um personagem muito ruim. Está entre os piores S. Ele está na minha lista dos personagens que ainda vai receber Despertar da Armadora esse ano. E eu acredito que ele vai vir em setembro Como aniversário de dois anos do jogo, tá? Inclusive, eu tenho aqui até alguns upskills dele, ó. Quando ele lançou, ele estava dando bastante upskill, ó. Eu tenho até uns upskills legais. Saio um, né? Nas evocações. Então, depois que você pega ele, ele pode sair nas evocações. Então, tipo... É melhor você ter mais chance de pegar algum desses outros aqui, né? Que é mais meta do que pegar um Iora Divino. Mas... Para completar o corte e tal. Tem um personagem mais para brincar. E ter aquela expectativa do Espertar da Armadora dele. Vai vir. Então, é legal você ter, né? Mas eles falaram que vão lançar em breve. Mas eu acredito que seja em setembro. Beleza? Beleza? E outra é atualizar a probabilidade de desenhar cartas no site oficial. Vamos garantir que a probabilidade de cada piscina de cartão seja atualizada a tempo. Eu não entendi isso daqui. Desenhar no site oficial. Aí eles respondem de colocar na pool. Seja atualizado. Então... E que uma coisa tem a ver com a outra. Mas é isso. Alguma alteração em referência a pool. Pelo que parece que eles querem fazer. Ou em algum site. Atualizar o personagem em algum site. Ou eles atualizaram alguns personagens da pool. De alguma forma. Mas eu não consegui entender. Se não for isso também. Enfim. Não entendi a pergunta. Mas vocês entenderam. Deixem aí nos comentários. Beleza? Então vamos fechar aqui com as minhas 10 diárias. Para pegar restituição de 60 semanal. Vamos lá. Ah, tá sem som. Porque eu tô com o som da versão chinesa. Do emulador. Não peguei nenhum S. Em 50 tiros. E pelo que parece. Eu vou continuar sem S. Mas veio a Arpia. Primeiro Arpia da conta. Parabéns para mim. Então é isso. Cavaleiros Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Não esqueça de deixar aquela moral com o seu like. As suas inscrições para você compartilhar. Embora eu já disse nesse vídeo. Amanhã eu vou mostrar tudo que veio nessa atualização. Ver se veio alguma coisa a mais. Se tiver como dar alguma dica. Vou passar essa dica também amanhã no vídeo. Entre 8 e 9 horas o vídeo estará aí no ar. Boa palma para todo mundo. E claro. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. E fui.